Vocês gostaram bastante do nosso vídeo sobre Sterecans e hoje eu trago mais um vídeo nesse segmento pra vocês. Mais especificamente pra você que já tem o Stere e tá querendo completar o seu kit com o colete e o braço articulado. Esse braço articulado aqui que você pode estar colocando setups bem robustos, como uma C500, uma C200 Mark II, por exemplo, um monitor de referência e uma bateria V-mount. E aí você coloca no braço articulado e você pode estar fazendo a sua filmagem por várias horas de duração, sem se preocupar com dor no corpo, sem se preocupar com cansaço, já que a maior parte do peso vai ser distribuída no próprio braço articulado. Eu já fiz o review do kit completo, se você não assistiu eu sugiro que você assista porque ficou muito bom. Lá eu dei várias dicas de como tá utilizando o seu Sterecans e o Gimbal ao mesmo tempo, então assiste porque ficou muito bom. E nesse kit completo vai vir o que além do colete e do braço articulado que vem nesse kit aqui. Bom, você vai ter a base pra montagem do Sterecans e o Sterecans propriamente dito. Mas esse kit aqui é voltado pra você que já tem o Sterecans e quer completar o seu kit com o colete e o braço articulado. Esse kit aqui vem num case e ele tem um espaço reservado pro seu Sterecans, então você não vai precisar comprar um case adicional pra colocar o seu Sterecans. E além de extremamente compacto, ele é muito leve. Então se você já tem um Sterecans e quer fazer filmagens por várias horas, esse aqui é o seu melhor aliado. Se você gostou desse produto, o link dele tá na descrição, é só clicar pra conhecer mais. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar e deixar o seu like. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.